para não demorar a transmissão efetuada já no decorrer da presente edição de Telejornal. Cumpro mais uma vez o dever de informar os meus concidadãos, apesar de nos encontrarmos numa época em que o trabalho de todos é tão necessário que não devemos perder muito tempo com palavras. Vejamos os esclarecimentos que desejaria transmitir. Com propósitos reacionários, bem evidentes, há quem procure cultivar a ideia de que a aventura, na manhã de 11 de março, teve a sua gênese num ramo das Forças Armadas, indigitando-se como réu a Força Aérea. Não podemos deixar camuflar as causas profundas, de um golpe traiçoeiro que derramou sangue de portugueses bolos. A ação armada foi da responsabilidade de poucos oficiais dos três ramos das Forças Armadas e os três ramos em operação coordenada, incluindo a maioria do pessoal das duas unidades da Força Aérea envolvidas contribuíram para a neutralizar. Registaremos que o pessoal da Força Aérea está solidário com os seus chefes e que as poucas forças intervenientes foram pequenas parcelas da base aérea 3 do país e do regimento de caçadores paraquedistas. E mesmo essas pequenas parcelas foram, na sua quase totalidade, empenhadas falsamente, supondo que saíam a cumprir ordens do seu comandante e chefe do Estado-Maior. Não iremos, pois, cair em logros divisionistas, os três ramos das Forças Armadas estão unidos entre si e determinados a manter estreita a aliança com o povo a que pertencem e querem servir. Tudo o que referi diz respeito a aspectos da ação armada, mas, voltando às causas profundas, convém não esquecer que esta ação foi apenas um afluramento espetacular do inimigo do povo e do movimento das Forças Armadas. Foi vencido o afluramento, mas o núcleo das Forças adversárias, esse, ainda existe. São alguns setores capitalistas e privilegiados, sem capacidade de adaptação às novas condições político-sociais, e são ainda aquelas forças políticas de cores opostas, cujas ideologias são incompatíveis com a felicidade do povo e com o programa do movimento das Forças Armadas. Muitas pessoas parecem mais prontas e eficientes a criticar quem trabalha do que a colaborar com o trabalho redobrado de que o país tanto carece. É assim que já me vão chegando vozes impacientes por conhecer o resultado do inquérito já em curso, pois trabalha-se nele noite e dia, e será rápido, mas não superficial, porque as raízes do mal são profundas e encobertas. Necessitamos secá-las à luz da crua da verdade. Queremos que estas averiguações verão iluminar aspectos menos evidentes da anterior tentativa de 28 de setembro. Ficam todos com a nossa promessa de que se cumprirá a lei e que a dureza da justiça se fará sentir sobre responsáveis, sem distinguir nomes, entidades, classes privilegiadas ou interesses poderosos. Provaremos que a lei é igual para todos os portugueses. Obrigado.